O senhor daância e o senhor apresentam Montandre Malcastanho, vem aí. Montando a jovem é com a feiticeira. Alcidral, um velho é de maiano, Montando a Madonna. Tá tudo pronto, equipe do Rangio Sampaio, Almeiras dos índios. Tem a dobra aqui representando. Oi, mal, aqui. Eu sou amante da fazenda, visto o rama, pois é boia de cavalo, pra na baixo, a mostra a fama. Laquiri, eu sou amante da fazenda, visto o rama, pois é boia de cavalo, pra na baixo, a mostra a fama. Vai, o senhor marchou! Boa, guarda! Sou de toma de patrão, mas sou pião e vaqueiro Meu negócio é barcação, pega boito, tá bom Toma pingue e arrocha o cavalo na picha E na poxa derruba, acabei a minha conquista Vaqueiro sou o bando, apoio meu patrão A boiada no rique, na lor e na exposição Com uma duca de pinhão, na pista bater misteira São condeiro e paredão, nossa pingue rua Vaqueiro sou o amante da fazenda pisto Ramba, muito bem boiado e cavalo pra na faixa mostapão Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, pisto, ramba, mulher, boiado e cavalo, carnafaxa, mostra pão Eu sou diploma de patrão, mas sou pião, meu vaqueiro, meu negócio é barbação, pega boi no tabuleiro, toma pingue a rocha, o meu caralho na pista e na faixa, boi rola, ataquei a minha conquista Vaqueiro, eu sou o bando, a doi, o meu patrão, na boiada, no riquinho, na hora e na exposição, uma dupla de pião na pista, batendo esteira, só com dele paredão, cansa pingue ruedo Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, pisto, ramba, mulher, boiado e cavalo, carnafaxa, mostra pão Vaqueiro, eu sou amante da fazenda, pisto, ramba, mulher, boiado e cavalo, carnafaxa, mostra pão Vai! Toca aí meu parceiro novamente, no paredão central, é lá no Tomigás, igual em central, parceiro Iago, abriu no vaqueiro, churrasco, madeireira, moço do Ceará, é o patrão Júnior, na coiapa Granja, só frango, para o meu primo, tu, e o vaqueiro, peca Tá com o monstro aí, meu parceiro, quero tu, o meca, tio, tem mídia, eu tô de outro, para o DJ, tudo selecionadas Pra mim derrubar foi, que é minha paixão Ela quer um cavalo bom, pra eu correr baquejada, no paredão de som, pra curtir na balada Vai! To apoiar na pista, é a minha profissão, pra mim derrubar foi, é minha paixão Ela sou filho de doutor, neto de fazendeiro, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Ela sou filho de doutor, neto de fazendeiro, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Mas eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Armazém 01, paredão raio do pesquim, estourou Olá, quero um cavalo bom, pra eu correr baquejada, no paredão de som, pra curtir na balada Vou apoiar na pista, é a minha profissão, pra mim derrubar foi, que é minha paixão Quero um cavalo bom, pra eu correr baquejada, no paredão de som, pra eu curtir na balada Vou apoiar na pista, é a minha profissão, pra mim derrubar foi, é minha paixão Ela sou filho de doutor, neto de fazendeiro, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Mas eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Olá, sou filho de doutor, neto de fazendeiro, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Mas eu sou filho de doutor, neto de fazendeiro, não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Caio da Mídia Jato, LC, aredia, divulgações, fomeu parceiro E o levão estourou Meu parceiro adulto com o black, Zé Guadalupe Oh, só desão pesado, menino, segura E mais não vou mudar Respeita esse é meu jeito a ganhar de matuto Mas eu sei amar Na cama eu sou roubando Na pista eu sou o Bruno Boa pra pra descer Pra toda vaqueira do Brasil Bora meu patroa de mamão, cadê você meu vaqueiro, velho? Longe cedias Moça, olhe bem pra esse vaqueiro que voltou o Brasil inteiro derrubando o gato Posso ter ganhado muito dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Eu gosto de cuscuz com leite, me dá água do pó, do feixe de açude Veja essas vão galejadas, dessa calça rasgada que ninguém me ilude Olha aqui, mas não vou mudar Respeita esse é meu jeito a ganhar de matuto Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico, na pista sou o Bruno Olha o que é forró, minha nega Fora Jota Jesus Fora Alberida Árteles Energia Solágio Fora Marinho Moça, olhe bem pra esse vaqueiro que voltou o Brasil inteiro derrubando o gato Posso ter ganhado muito dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Eu gosto de cuscuz com leite, me dá água do pó, do feixe de açude Veja essas vão galejadas, dessa calça rasgada que ninguém me ilude E mais não vou mudar Respeita esse é meu jeito a ganhar de matuto Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico, na pista sou o Bruno Mas não vou mudar Respeita esse é meu jeito a ganhar de matuto Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico, na pista sou o Bruno Bora meu patrão gênio Cachaça cara que já show Lava chato top Eita porrosada Faz José ali E mais não vou mudar Respeita esse é meu jeito a ganhar de matuto Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico, na pista sou o Bruno Mas não vou mudar Mas não vou mudar Respeita esse é meu jeito a ganhar de matuto Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico, na pista sou o Bruno Fora FC, mora na praia, meu patrão Fábio Tamo junto parceiro Lava jato top JTMC Lucas Filho, o rei das hortaliças É moral Forte top da Maroca Melhor santo do Brasil Tamo junto Comerim Energia solar São José O escritório Vai ser na fazenda Usa chapéu Eu sou romântico, na peneira de pão Trocar o meu piano E pelo violão Olha a dança Forró colado E beber cachaça A calda agarrado Com a morena Mas Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueiro Essa é a minha vida E eu não abro mão Olha que eu vou pra vaquejada Vou botar o boi no chão Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueiro Essa é a minha vida E eu não abro mão Olha que eu vou pra vaquejada Vou botar o boi no chão Vou sair da cidade, eu vou morar do mato Trocar o chuan-chuan, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda Olha meu escritório, vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, peneira de pão Trocar o meu piano, pelo violão Dançar forró colado, beber cachaça E acordar agarrado com a morena Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro Sela um bom cavalo, entra na vida de vaqueiro Essa é a minha vida, e eu não abro mão Eu vou pra vagueirada, eu vou botar o banho em chão Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro Sela um bom cavalo, entra na vida de vaqueiro Essa é a minha vida, e eu não abro mão Eu vou pra vagueirada, eu vou botar o banho em chão Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro Sela um bom cavalo, entra na vida de vaqueiro Essa é a minha vida, e eu não abro mão Eu vou pra vagueirada, eu vou botar o banho em chão Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro Sela um bom cavalo, entra na vida de vaqueiro Essa é a minha vida, e eu não abro mão Eu vou pra vagueirada, eu vou botar o banho em chão A reta do potinho Eu fui com meu patão pra zona do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olha, misterioso, derrubou o boi na paz Foi o meu coração que bateu esteira pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro E se apaixonou Ao sentir o teu cheiro Sem ela não posso ir Sem ela não posso ficar Ela abri mão de tudo e resolveu me acompanhar Deixou o frio pelo calor Prédio e a sorte pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Não vou frio pelo calor Prédio e a sorte pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Lucilão e Sol Telmoscone e Quilé Treijaro Arqueiro e Aziz É, Cadio Póvis e Erivânio JJ de Vilações Eu fui com meu padrão Faz banda do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olha, misterioso Derrubou o boi na paz Foi o meu coração que bateu esteira pra ela Olha, menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Que se apaixonou Ao sentir o teu cheiro Sem ela não posso ir Sem ela não posso ficar Ela abriu mão de tudo e resolveu me acompanhar Trocou o frio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo no interior Trocou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Oficina da busca Paredão Edmundo Réve-Gerações Anoel Edson JJ de Vugações André Motos Ediaro Ayrton Mercadil Clóvis Anoel Islânia RJ Motos Estouro São Paulo Edson Amigos Amigos Amigos